Ok, esse é o hotel Espera aí Vamos dormir aí Não, esse é o banheiro de manhã Aqui é o banheiro de manhã É isso aí A minha camisa com onda Essa sala Aqui é a TV Esse recebidor é faltou, olha A toalha Que bagunça Olha, olha para lá Olha, olha para lá Aqui é a outra parte da entrada Essa é a porta Saída do hotel Saída Olha, olha para lá E mãe? Olha, não entende essa... Olha, olha para lá Escute aí Oi, olha para lá Estamos, olha para lá Olha pra lá Olha para lá